E aí, quem é maior? São Paulo ou Corinthians? Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o famoso, majestoso derby da capital paulista, que hoje farão o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2023. Corinthians vs. São Paulo, São Paulo vs. Corinthians, bora saber quem é o maior nesse grande duelo. Histórico do confronto, 356 jogos, 109 vitórias do São Paulo, 132 vitórias do Corinthians e 115 empates. O São Paulo marcou 478 gols e o Corinthians marcou 505 gols. Maior tempo de vencibilidade no confronto, São Paulo ficou 13 jogos sem perder para o Corinthians e o Corinthians ficou 13 jogos sem perder para o São Paulo. Maiores goleadas. A maior goleada do São Paulo sobre o Corinthians foi um 6x1, no torneio Rio-São Paulo de 1933. E a maior goleada do Corinthians sobre o São Paulo também foi um 6x1, no Brasileirão de 2015. A primeira partida. A primeira partida ocorreu em 1930, pelo Campeonato Paulista, em jogo realizado no Parque São Jorge, em São Paulo, com vitória do Corinthians por 2x1. A última partida até a gravação desse vídeo. Corinthians 1, São Paulo 1, pelo Brasileirão de 2023. Partida realizada na Neoquímica Arena, em São Paulo. Maior público do confronto. 119.858 torcedores. Acompanharam a partida entre São Paulo 3, Corinthians 2. Um jogo realizado no estádio do Morumbi, em 1982. O artilheiro do confronto é Teleco, do Corinthians, com 24 gols. Finais. Apenas de torneios nacionais ou internacionais. 2x0 para o Corinthians. O Corinthians foi campeão em cima do São Paulo, em 1990, no Brasileirão. Vitória de 1x0 para o Corinthians, com o seu mando. Depois, nova vitória com o mando do São Paulo. Votando todas por 1x0. E na Reacopa Sul-Americana, em 2013, o Corinthians também foi campeão sobre o São Paulo. Após vencer o primeiro jogo no Morumbi por 3x2. No jogo de volta, empate 1x1. E o Corinthians se tornava campeão da Reacopa Sul-Americana. Confrontos de mata-mata. Apenas de confrontos nacionais e internacionais. 2x1 para o Corinthians. O São Paulo eliminou o Corinthians em uma oportunidade. Foi na semifinal da Copa Comembol de 1994. E o Corinthians eliminou o São Paulo em duas oportunidades. No Brasileirão de 1999, na semifinal. E na semifinal da Copa do Brasil de 2002. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa Tradição Internacional. 10x0 para o São Paulo. Das 10 vezes que o São Paulo chegou a decisões de troféus internacionais e não levou, foram. 74, 94, 2006, o São Paulo foi vice da Copa Libertadores. Em 97, o São Paulo foi vice da Supercopa da Copa Libertadores. Em 2022, vice da Copa Sul-Americana. Em 95 e 96, vice da Copa Ouro Comembol. Em 2006 e 2013, vice da Recopa Sul-Americana. Em 2013, vice da Copa Sul-Urgabank. E o Corinthians nunca foi vice de uma competição internacional. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais. A famosa Tradição em Torneios Nacionais. 9x7 para o São Paulo. Das 9 vezes que o São Paulo chegou a decisão e não levou, foram. 71, 73, 81, 89, 90 e 2014, o São Paulo foi vice do Brasileirão. Em 2000, vice da Copa do Brasil. Em 2001, vice da Copa dos Campeões. E em 78, vice da Copa dos Campeões do Brasil. Das 7 vezes que o Corinthians chegou a decisão em torneios nacionais. E não levou, foram. 76, 94, 2002, vice do Brasileirão. 2001, 2008, 2018 e 2022, vice da Copa do Brasil. Maior ídolo. O maior ídolo do São Paulo é Rogério Senne. Era goleiro. Fez 1.237 jogos com a cabeça de São Paulo. Marcou 131 gols, apesar de ser goleiro. Maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. E conquistou 17 títulos oficiais com a cabeça de São Paulo. E o maior ídolo do Corinthians é Marcelinho Carioca. Era meio campista. A cabeça do Timão fez 433 jogos, marcando 206 gols, conquistando 8 títulos oficiais. Estádio. O São Paulo é proprietário do Estádio do Morumbi, com capacidade para 66.795 torcedores. E o Corinthians é proprietário da Neoquímica Arena, com capacidade para 49.204 torcedores. Torcida. Fonte, jornal ou globo, Instituto IPEC. Pesquisa realizada em julho de 2022. O São Paulo conta com 21,2 milhões de torcedores. E o Corinthians com 30,9 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Mundial de clubes. O São Paulo tem 3 títulos e o Corinthians tem 2. Copa Libertadores. O São Paulo tem 3 títulos e o Corinthians tem 1. Brasileirão. O São Paulo tem 6 títulos e o Corinthians tem 7. Supercopa da Libertadores. O São Paulo tem uma conquista e o Corinthians não tem nenhuma. Copa do Brasil. O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil e o Corinthians tem 3 títulos. Copa Sul-Americana. O São Paulo tem 1 título e o Corinthians não tem nenhum. Copa Comembol. O São Paulo tem 1 conquista e o Corinthians não tem nenhuma. É Copa Sul-Americana. O São Paulo tem 2 títulos e o Corinthians tem 1. Copa Master da Supercopa. O São Paulo tem 1 conquista e o Corinthians não tem nenhuma. Supercopa do Brasil São Paulo nunca ganhou a Supercopa do Brasil, o Corinthians tem um título Campeonatos Estaduais Campeonato Paulista São Paulo conquistou o Paulistão 22 vezes e o Corinthians conquistou o Paulistão 30 vezes Torneios Regionais Torneio Rio-São Paulo São Paulo conquistou uma vez e o Corinthians conquistou 5 vezes Honrarias Tríplice Coroa E Tríplice Coroa Internacional 2x1 para São Paulo E Quadro para Coroa 1x0 para São Paulo Das duas Tríplice Coroa de São Paulo foram 92 e 2005 92 e São Paulo conquistou o Mundial Libertadores Estadual Em 2005 repetiu a dose, conquistando o Mundial Libertadores Estadual E a Tríplice Coroa do Corinthians e a Tríplice Coroa Internacional Conquistada em 2013 Onde o Corinthians conquistou o Mundial Libertadores em 2012 e a Recopa Sul-Americana em 2013 E a 4ª Coroa de São Paulo ocorreu em 1993 Conquistando o Mundial Libertadores, Supercopa da Libertadores e a Recopa Sul-Americana Rebaixamentos O São Paulo nunca foi rebaixado e o Corinthians tem um rebaixamento em 2007 Porém o Corinthians já disputou a Série B por duas vezes em 1982 e em 2008 Títulos oficiais de primeira divisão Resumo dos títulos Com um total de 41 títulos para o São Paulo e 50 títulos para o Corinthians Dos 41 títulos de São Paulo são Doze títulos internacionais Seis títulos nacionais 22 títulos estaduais e um título regional 50 títulos do Corinthians são Quatro títulos internacionais 11 títulos nacionais 30 títulos estaduais E cinco títulos regionais E aí Quem é maior? São Paulo ou Corinthians? O grande e majestoso? Deixe seu comentário e diga o que eu confronto você quer para o próximo vídeo Curta, compartilha e se inscreva no canal Suscrição é muito importante para o canal Tchau Tchau Tchau